Vem aí, dia 22 de abril, sábado, Mega B-Day, Watilajin, local, Chácara Águia no setor Moções Retiro, próximo ao Parque Alvorada E aquele velho somo automotivo que vocês curtem, venha desandar em grande estilo Ô novinha, cremosa é meu cacete, quando o ejacula fica igual creme de leite Ô novinha, cremosa é meu cacete, quando o ejacula fica igual creme de leite Chupa vai novinha, cabeça do cacete, no final de tudo te jogo creme de leite Chupa vai novinha, cabeça do cacete, no final de tudo te jogo creme de leite Vem aí, dia 22 de abril, sábado, Mega B-Day, Watilajin, local, Chácara Águia no setor Moções Retiro, próximo ao Parque Alvorada E aquele velho somo automotivo que vocês curtem, venha desandar em grande estilo Ô novinha, cremosa é meu cacete, quando o ejacula fica igual creme de leite Ô novinha, cremosa é meu cacete, quando o ejacula fica igual creme de leite Chupa vai novinha, cabeça do cacete No final de tudo te jogo creme de leite Chupa vai novinha, cabeça do cacete Chupa vai novinha, cabeça do cacete No final de tudo te jogo creme de leite No final de tudo te jogo creme de leite DJ Gustavo Beats No final de tudo te jogo creme de leite Chupa vai novinha, cabeça do cacete O que é isso?